Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, um recadinho e pedi ajuda pra vocês. Vocês lembram do vídeo que eu postei sobre o Desafio das Blogueiras? Então, já foram postados dois looks, né? Na verdade são um total de três, mas já postaram dois looks. E eu queria aqui pedir a vocês pra vocês curtirem os looks, né? Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Os looks eles deixaram no Instagram da Exposende. Então eu queria que vocês pudessem acessar o Instagram e dar apenas um gostei. E vai me ajudar muito nesse desafio, tá? Eu conto muito com a ajuda de vocês. Desde já agradeço a quem já curtiu, a quem me acompanha pelo blog, o Instagram e já viram lá a divulgação e já curtiram lá. Então eu deixo aqui meu beijo, meu muito obrigado e eu conto com todos vocês, tá bom? Então, beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!